Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de segurança no Excel. E neste capítulo eu vou mostrar para vocês uma opção que vai servir muito bem para quando você quiser de fato proteger a tua planilha ou a planilha dentro do seu arquivo de Excel. E para mostrar isso para vocês funcionando, eu gravei este vídeo que na verdade é uma versão de um artigo que também existe no blog. Que é algo que eu estou fazendo com alguma frequência. Eu vou então fazer como das outras vezes, eu vou deixar a teoria para o artigo do blog. Ou seja, se você quiser saber o passo a passo, tudo que está sendo feito nesse vídeo em forma escrita, está lá no blog, o link está aqui e também vai estar na descrição do vídeo. De como a gente faz para colocar um nível de proteção extra, quando a gente quer fazer a ocultação, nem sei se esse verbo existe, das nossas planilhas dentro dos nossos arquivos. Uma curiosidade é que esse foi o primeiro artigo que eu escrevi para a internet. Isso acho que data de 2006 ou 2007 e foi publicado nos sites Júlio Batista e linha de código, se eu não me engano. Só um para efeitos de memória, fazendo aqui uma retrospectiva. E o que eu vou fazer é mostrar isso para vocês acontecendo na prática. O link vai estar aqui embaixo na descrição e vão embora para o Excel. Só para variar, o que eu estou fazendo é usar um dos arquivos que já foi utilizado aqui na série de segurança no Excel. E o que eu vou fazer é o seguinte, pessoal. Primeiro, descrevendo o contexto. Quando eu quero, por exemplo, proteger uma das planilhas, não proteger, mas deixá-la oculta para evitar que ela seja manipulada indevidamente, como é o caso dessa planilha. Eu tenho aqui uma planilha com os dados em que eu estou usando o PROC VI nessa outra como um mecanismo de consulta. Ou seja, para que o usuário que vai fazer o uso dessa planilha pudesse tirar todo o proveito dela, da parte de consulta e tudo mais, bastaria que ele tivesse acesso só e tão somente a essa planilha chamada de exemplo de uso. Os dados, em teoria, ele não precisa ver. Tanto não precisa que seria bacana que esses dados não estivessem aparecendo para ele para não causar nenhum dano na estrutura. Temos algumas opções para isso, proteção, mas como já foi ensinado em outros vídeos, link na descrição. E uma outra chamada ocultar uma planilha do Excel. O que eu faço para tornar isso possível? Eu clico com o botão direito, vou lá em ocultar planilha, ok? Clico com o botão direito do mouse aqui em cima da planilha, esse menu aparece e a opção ocultar aparece aqui para mim. E quando eu a seleciono, o que acontece? A planilha simplesmente sumiu da lista de abas que está lá embaixo. Pelo menos uma planilha deve estar visível dentro do seu arquivo do Excel, isso é uma regra. E se eu quisesse, por exemplo, reexibir aquela planilha, bastaria que eu clicasse com o botão direito e clicasse em reexibir. Essa opção só está ativada porque eu tenho uma planilha já oculta. Se eu não tivesse nenhuma, ela estaria desativada. E quando eu clico nessa opção, ele mostra a lista de planilhas que nesse arquivo estão ocultas. E eu clicaria em ok e eu passaria a ver isso de novo. Muito bem, a gente quer exatamente o efeito que essa opção de ocultar mostrou para mim. Mas eu gostaria que o meu usuário não pudesse desfazer. Temos alguns caminhos para isso, como proteger a estrutura de trabalho com senha, a estrutura da pasta de trabalho com senha. Mas existe uma outra opção bastante interessante que eu vou mostrar aqui para vocês que incrementa um nível e, inclusive, sequer permite que o usuário consiga reverter a situação que seria, no caso, clicar com o botão direito e clicar no reexibir. Para fazer isso, pessoal, eu preciso ir até o editor do VBA. Não precisam se preocupar com macros, porque uma das vantagens dessa dica é que, apesar de ser feita direto do editor do VBA, vocês não precisam transformá-la em uma planilha de macros. Vai funcionar mesmo que você não ative macro coisa alguma. Tanto que esse recurso funcionará e a extensão do arquivo vai continuar sendo xlsx. Ou seja, não é xlsm, que no final significa que o arquivo contém macros. O nosso arquivo não precisará contém macros. Para ativar essa opção, eu vou na aba desenvolvedor. A primeira opção à esquerda é o editor do Visual Basic. Eu cliquei nele, abri o editor e, como a gente está vendo aqui na janela de projeto, eu tenho os objetos desse arquivo, que, no caso, é a pasta de trabalho, a planilha ProcV, ela está aparecendo aqui, e a planilha exemplo de uso. Muito bem. Eu preciso enxergar essa janela de propriedades, pessoal, para fazer o que eu pretendo, caso ela não esteja aparecendo para você. Basta que você venha aqui no menu Exibir, haverá aqui a opção Janela Propriedades. Se você clicar nela, ela vai aparecer. Não exatamente aqui, pode ser em qualquer lugar, mas basta que você arraste ela para a tela e ela vai para onde você quiser. Inclusive, se encaixa. Muito bem. Vamos fazer primeiro uma checagem. Eu tenho a planilha exemplo de uso, que ela está aparecendo lá no meu arquivo. Se eu clicar aqui, eu volto para o Excel. A planilha exemplo de uso, ela está visível. Eu volto lá para o Visual Basic. E a planilha ProcV é a que não está aparecendo, porque eu acabei de ocultá-la. Se eu enxergar aqui nessa planilha de propriedades, que nada mais é a planilha, perdão, nessa tela, nessa aba de propriedades, que nada mais é o conjunto de informações da planilha, eu vou ver que lá embaixo da planilha, eu vou deixar selecionada a planilha exemplo de uso, eu vou ver que lá embaixo eu tenho uma opção chamada Visible, do inglês Visível. Para a planilha exemplo de uso, que está selecionada aqui, eu tenho a opção setada para o valor "-1xlSheetVisible", que, na verdade, é a opção que torna a planilha visível. Por isso que ela está aparecendo para mim quando eu volto lá para o Excel. Voltei para o Excel, exemplo de uso está visível. Significa que se eu virar para a planilha de ProcV, vejam o valor que eu tenho na propriedade Visible. Voltando para o exemplo de uso, eu tenho "-1xlSheetVisible", e se eu volto para ProcV, eu tenho Visible 0xlSheetHidden. Hidden pessoal do inglês oculto, ou seja, quando eu oculto uma planilha dentro do Microsoft Excel, o que ele faz é mudar essa propriedade para aquele valor de 0xlSheetHidden. E é exatamente o que aconteceu com a minha planilha de ProcV, que eu ocultei alguns minutos atrás. Porém, como é que eu faço para resibi-la, pessoal? Basta clicar com o direito, a opção resibir estará ativada. Mas eu quero impedir que o meu usuário tenha acesso a essa opção. Como é que eu faço isso? Eu vou lá no Visual Basic, vou deixar a planilha ProcV ativada aqui, para que eu esteja com as propriedades dela aqui embaixo. Eu vou clicar nessa célula que tem a lista de opções, e eu vou ver que além da "-1", que é o que deixa a planilha visível, eu tenho 0, que ela já está oculta, e eu tenho 2. O que esse 2 significa? Pela descrição que está escrito xlsSheetVisible, na tradução literal, seria como muito oculta. Eu vou selecionar essa opção, e vamos ver o que acontece. vou voltar aqui, xlsSheetVisible, e vou voltar para o Excel e vou ver o que muda. Não mudou nada porque a planilha de ProcV continua oculta, mas se eu clicar com o botão direito aqui, pessoal, cadê o resibir? Não tem. Para o usuário final, essa planilha praticamente não existe, ainda que eu tenha uma referência a ela aqui nas fórmulas, o que pode ser tratado através de proteção, através de senha, como já foi ensinado em outros vídeos dessa série. O que aconteceu então? Voltando. Quando a planilha está visível, aqui no editor eu tenho a propriedade Visible setada para "-1". Quando eu tenho ela oculta em primeiro nível, que isso é acessível pelo Excel, eu tenho ela com o valor 0, e aqui através do editor VBA eu tenho esse valor aqui, o que não me é oferecido diretamente do Excel, só via manipulação de macro ou pela janela de propriedade do VBA. Very hidden, ou seja, muito oculta novamente. Tradução por conta e risa, ela é horrível, eu sei, mas tem esse efeito muito poderoso. E qual que é a vantagem, pessoal? Se eu clicar em salvar, a minha planilha não vai exigir a ativação de macros, porque ela não é uma planilha com macros ativadas. Eu uso esse recurso através do editor do VBA, mas isso não faz com que minha planilha torne-se uma planilha com macros. É recurso poderoso. E como é que eu faço então para impedir que o usuário vá lá no meu VBA e mude essa propriedade? Eu gravei o último vídeo que foi exatamente de proteção de projetos VBA. Eu vou fazer aqui rapidamente, que é clicar com o botão direito em cima das propriedades do projeto VBA, e na segunda aba que aparece aqui para mim, lá em cima, eu posso bloquear o projeto para exibição. Pronto. Estando isso protegido, o usuário realmente não tem acesso algum a qualquer planilha que eu defina como uma propriedade muito oculta. Um recurso muito bacana e incrementa o nível de proteção de acesso indivíduo das suas planilhas e dos seus arquivos de uma forma muito, muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é só mais uma das opções de proteção que o Excel oferece. Eu vou mostrar outras nos próximos vídeos. Acompanhem também os vídeos que já estão no canal e que complementam esse nível de proteção. E a gente se vê no próximo vídeo de segurança no Excel. Pessoal, não se esqueçam. Qualquer dúvida a respeito de todo o conteúdo que foi colocado nesse vídeo e na série de seguranças, em qualquer outro vídeo que tem aqui no canal do YouTube, vai para o fórum. Os comentários do YouTube são muito bacanas para deixar sugestões e até dúvidas curtas, mas o fórum tem muita coisa bacana e espaço para vocês colocarem arquivos, imagens, blocos de código e estar às vistas de uma comunidade muito bacana para ajudar vocês nas dúvidas que vocês tiverem. Sugestões, beleza, comentários do YouTube, mas dúvidas a respeito dos tutoriais, correm para o fórum, é o melhor lugar que tem para a gente tocar esse tipo de discussão. Não se esqueçam, tem outros vídeos da série. Acompanhem, não acabou ainda, tem bastante coisa para ser compartilhada. A gente se vê no próximo vídeo de segurança no Excel. Tchau. Tchau.